E com o campeonato errado, incêndio aumentado! A-B-A-B-A! Agora vamos ao lado! Muito bom! Agora pode para chamar o pessoal de calma do recado? Pessoal, quem está aqui mais perto de pé, evita ser um pouco ruim, porque a gente está recebendo, muita gente passando uma pós-calor, então evita ficar muito apertado, tem os passos lá atrás, e se você estiver sentindo bem, vai cagar saídas de emergência, não precisa tomar chuva porque está chovendo, mas com o mar, evita ficar muito apertado, tá? Tem uma semente nos meus... Então, já que está calor aproveitando, tem que tomar bastante água, né gente? Beleza? Tem que se hidratar aí para não passar mal, vai comer alguma coisa, tá bom? Vamos lá, ali ó, aproveitando, né? Tomou uma aguinha, eu estou sem a minha aqui, a minha está por baixo, mas depois eu bebo lá, eu bebo lá. Quem que dá lá? Tem que caminhar me ar, mas que não, né? Alguém que, ó, já cantou, já cantou, já cantou, já deu, já deu, já deu a risada do balustu, já soltou o caminhar me ar, agora eu vou pro Jack Chan, hoje o dia está bom pro Jack Chan, o dia está ruim? Ai, maldia, 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 maldia! Ai, meu, eu sou de mamães! Isso é muito legal, né? E aí acabou com a gente, eu era criança, quando eu fiquei, estava triste quando acabou a série, eu gostava bastante de fazer, eu me divertia a fazer, você já não, fazer algum filme do Jack Chan? do tipo, mas eu nunca sei o nome do tipo, é, alguém colocou na Uniped ali, ó, mas, é, não ganhou o filme dele, não ganhou isso, não ganhou o Jack Chan, legal, legal, é, peraí, vamos lá, alguém mais tem uma noção aí, vamos lá? Ele sim, do League of Legends, é isso? League of Legends, também tá, no League of Legends também, o League of Legends, é, foi a voz do League of Legends, que foi, assim, muito bacana, porque foi, foram os próprios jogadores, que, indicaram, é, pra Lions, que, aquele personagem, fosse, feito, né, então, isso foi muito legal, e, ele é, ele é sério, é, tem uma fala que é mais ou menos assim, aceitando, não é, esse, o, 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 Quem conhece o League of Legends aqui no Atlântico? Pronto, o nosso. Tá bom. O League of Legends é um jogo, o League of Legends. Quem não conhece, até vai ver aquele estúdio ali. Vai lá conhecer. Mas antes tem mais alguma fala de cima, assim, de algum personagem de pole do seu? Ah, tem o... MetaBee, talvez. MetaBee. Eu gostava muito de fazer. Me divertia muito de fazer. 70% das falas dele era a intenção minha. A intenção que eu digo assim, eu mudava o texto todo pra deixar ele mais engraçado, mais folgado, mais... Ele era, né? Mas ele era uma figura, né? Então eu não ia fazer. E como eu não tinha sincronismo labial, ficava um pouco mais fácil pra eu... criar, pra eu mexer no texto. Ahn... Tinha uma voz meio fofinha, né? Me dá... Puta! Meu Deus! Pela honra de Caramba! É mais ou menos isso, né? É um... Moral de Gantins. Ah, é um Gantins. Que legal! O Gantins. Esse que eu não gosto de fazer também, o Gantins do Kiko do Sol. É... Ele tá um voz mais velcinha, né? Mais meio fofinha. Então é alguma coisa... Tipo... Mas Kiko, você tem certeza que isso vai dar certo? Eu vou te ajudar, mas não. Meu Deus, sei. Não, Kiko. Eu vou te ajudar agora, 5 pessoas, pra fazer uma pergunta, cada uma, pra ele. Quem quer fazer a pergunta? Deixa eu ver... Ó... Você, de preto. Ele é ali com a roupa do Dragon Ball. Você, com a roupa do Dragon Ball. Você, com a roupa preta. É mais de cima. Vê daí. Você leva? Você leva o microfone? Tá, então vamos lá. Posso vir aqui, ó... Opa! Passou na frente da... Meu cabelo. Um microfone ambulante aqui, ó. Seu nome? Meu nome é Paulo. Tudo bem? Um prazer, tá? Desculpando pela... Mesma vez. É... Sou fã do Dragon Ball. Pela minha época, né? Nossa, né? Nossa, né? Passou nos meus filhos, né? Muito bacana, né? E... Isso é um prazer muito grande. Você tem que ver... A importância da Pog Boys. Pra... Pra todo mundo. A gente olha o público. A roupa da Pog Boys. A roupa da Pog Boys. É até importante. Mas a gente tem você. Acho que não. Às vezes eu fico... Me perco pensando nisso. Quando alguém... Já me disseram tantas coisas legais. Sabe? Já teve tanta atitude de encaminho assim. Quais as emocionantes. E... Às vezes eu me perco pensando nisso. Eu não tenho ideia. Não tenho muito ideia. Mas é... Mas é muito gratificante. Então... Eu... Eu resto todo dia. Né? E uma das coisas... Que faz parte das... Das minhas orações. É... É agradecer... Ter tido essa oportunidade. Ter tido... Ah... Luz. A poder ter feito... Ter dado o meu melhor. E... 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 Agradeço... Esse carinho que eu recebo... Diariamente. Todo o caso do Brasil. E... Onde que é que eu vá. E... Tipo isso. Né? Você... Que assistia... Mais jovem. Agora admite isso com seus filhos. É muito... É muito... É muito... É um negócio... Sabe? É um negócio... Mágico. E eu tento passar isso pros outros dobradores. Como diretor. Eu tipo... Da importância que é você fazer o seu trabalho com verdade. Com dedicação. Com paixão. Porque... Isso... Pode tocar as pessoas em determinado momento de alguma forma. Eu recebi uma carta... Ah... Não lembro que em cidade que foi. Mas não foi em São Paulo. Ah... A menina falando... De... Ela fez um relato que a... A infância dela e a adolescência foi muito... Triste. Ela... Ela sofreia abusos. Ela apanhava. Enfim. Ela teve vários problemas. E aí ela falou que o único momento... Ah... De alegria. De prazer na vida dela. Era quando ela assistia a TV. Quando ela... Ela tava falando da importância dos dobradores. É... Em especial... A mim. Ela tava falando. E... E é uma coisa que as vezes você não pensa quando você tá ali trabalhando. Né? É... Dessa importância. Então eu sou... Muito, 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 muito grato. E... Gostaria de... De poder retribuir mais e mais. De alguma forma. De tudo isso. E... E... Mas eu não tenho ideia. As vezes a gente tá pensando. Que loucura. É... Mas... Eu só tenho a agradecer. Tanto a Deus. Como a... Todos vocês. De verdade. E a gente. Agradecer. Agradecer. Eu espero que vocês tenham tempo. Agradecer. será a batalha em Santos.